A previsão do tempo para a capital São Luís nesta terça-feira é de sol e aumento de nuvens de manhã, bancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre mínima de 24 e máxima de 31 graus. A probabilidade de chuva é de 80%. Para a cidade de Coelho Neto, a previsão é de sol com algumas nuvens, não chove. Em temperatura mínima de 21 e máxima de 34 graus, a chance de chuva é de 0%. Em Coroatá, sol e aumento de nuvens de manhã, bancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre mínima de 23 e máxima de 32 graus. A probabilidade de chuva é de 90%. Para Caxias, a previsão é de sol com algumas nuvens, não chove. Com temperatura mínima de 23 e máxima de 34 graus, a chance de chuva é de 0%.